A Comissão de Agricultura promoveu um debate sobre a ausência de um herbicida para a produção de cebola e alho. O antigo produto usado para esse fim foi descontinuado pela fabricante e agora um substituto está em fase de avaliação no Ministério da Agricultura. O novo produto, chamado de fico, tem a mesma fórmula que o anterior e também controla as principais ervas daninhas das duas culturas. O problema é que o fico ainda precisa de aprovação para que seja disponibilizado no mercado. Esse princípio ativo é fundamental por se tratar de um herbicida pós-emergente e também pelas características do cultivo dessas duas culturas. Ele compromete todo o sistema produtivo estabelecido até o momento por falta de uma outra tecnologia que resolva essa situação de um herbicida pós-emergente. Não há nenhum produto semelhante no mercado que possa ser utilizado como substituto. Esse herbicida foi descontinuado por desinteresse comercial da empresa, que até então o fornecia para os produtores no Brasil. Esse herbicida até então era único para nós produtores de cebola e de alho também, pois é o único registrado para a cultura de cebola e alho. A preocupação dos produtores de alho e cebola é poder contar com o novo herbicida no mercado o mais rápido possível, já que não existe um substituto disponível hoje. Nós pedimos celeridade nesse processo, não temos outra ferramenta, só temos essa para contar no manejo das nossas lavouras. Então esse é o nosso objetivo, devirmos e solicitarmos ao presidente a participação nessa reunião dessa importante comissão aqui da Alesc. O presidente da Associação Nacional dos Produtores de Cebola, Rafael Cursino, também participou da reunião e fez um apelo para que essa situação seja resolvida o mais rápido possível. O que eu peço é essa junção de forças, a ministra é sensível, acho que quanto mais envolvidos nós teremos chances de avançar nesse procedimento. É molécula idêntica, nós precisamos aprovar de maneira urgente, emergencial, para salvar muitos agricultores aí, principalmente no ano onde os custos de produção estão terrivelmente altos. O representante do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento em Santa Catarina, André Valim, explicou que a aprovação de um novo produto pode levar de quatro a seis anos. Mais que uma alternativa viável para acelerar a tramitação do processo é atender a seis critérios de prioridade para avançar na fila, além de promover uma mobilização forte entre as autoridades. Esse salto na fila, esse avanço na fila, ele depende de que a Assembleia Legislativa, o Secretário da Agricultura do Estado, as autoridades públicas representem junto ao Ministério da Agricultura e justifiquem a importância e a necessidade, a urgência de que aquele produto avance naquela tramitação. O presidente da Comissão de Agricultura, deputado José Milton Schaefer, afirmou que o colegiado vai atuar intensamente nessa mobilização e vai buscar todas as alternativas para resolver o impasse com rapidez. Vamos pedir aqui o envolvimento novamente da Secretaria da Agricultura de Santa Catarina, envolver também a Secretaria da Casa Civil, tendo em vista o interesse também social nisso. De repente, deputado Volney, elaborarmos aqui um documento em conjunto com a Procesc e colocarmos para tramitar dentro do Ministério e também chamar a atenção do próprio Governo Federal e da Bancada Federal de Santa Catarina. Nós temos lá três senadores, 16 deputados federais que são muito atuantes, que podem nos ajudar.